Bom dia povo de Deus, bom dia para todos. Pessoal, estou aqui na Vila Nogueira de Adema, na Salvador Corrêa de Sá, junto com a Portão Lomeu Boa da Silva. E pessoal, me deparei aqui com uma abelha alojada no tronco desse pé de árvore na Salvador Corrêa de Sá, com a Bartolomeu, a abelha, e esse tipo de abelha é uma pessoa muito perigosa, aqui é onde passa bastante criança para a escola. Tem várias escolas aqui que o pessoal passa, bastante criança. Me deparei aqui com um enxame de abelha aqui, e essas abelhas são muito agressivas. Aqui é o caminho para a escola de várias crianças, então a criança desapercebida aqui, passar muito perto dessas abelhas pode causar um acidente. Então eu vou dar uma ligadinha para os órgãos competentes, procurar quem mexe com isso, com esse tipo de abelha, porque a abelha é muito perigosa, né? Eu vou ligar para a prefeitura, com o corpo de bombeiro, para ver se eles tiram essas abelhas daqui. Vou falar até com algum dos moradores, ver se eles já tomaram alguma providência, ver se já falaram com alguém, para ver se dá uma olhada nessas abelhas aqui, porque é muito perigoso, o pessoal aqui passa muita criança, é caminho para várias escolas, né? Então é muito perigoso essas abelhas aqui, beleza? Na Salvador, Corrêa de Saco, na Bartolomeu, Goiânia da Silva, ó. Tá vendo? Essas abelhas são muito perigosas, beleza? Beleza?